Rapaziada, seguimos. Hoje eu tenho uma super missão pra fazer, tá? A minha missão de hoje é simplesmente ir nos lixões aqui dentro da minha cidade e encontrar, seja um Beyblade ou seja aqueles skatinhos de dedo, tá ligado? Olha só, vocês sabem que aqui a gente tem vários e vários tipos de Beyblades, né? Todo tipo do mundo, inclusive tem os personalizados também que a gente fez em um vídeo aqui no canal. Nossa senhora, esse aqui tá todo sujo, velho. Quem não viu esse vídeo aí personalizando, mano, entra no canal que vocês vão ver, mano. Sério, ficou muito legal, foi personalizando Beyblades. Olha só, rapaziada, esse aqui foi o vídeo personalizando Beyblades. Inclusive tá aqui a Natália personalizando aquele Beyblades que a gente pegou ali, ó. Tá todo sujo, olha o Beyblade que ela personalizou, mano. Vou até deixar um like aqui no vídeo, né? Que inclusive é a mesma coisa que eu espero que vocês façam nesse vídeo aqui, tá? Mas enfim, ó, seguinte. Já tô preparado pra sair aqui pela minha cidade, tá ligado? E já procurar os lixões pra gente procurar as Beyblades. Não só Beyblades como aqueles, é, eu esqueci o nome daquele skatinho, mano. Mas vou procurar isso também e vou procurar qualquer outra coisa legal que possa ter, né? Pode ser que tenha alguma coisa útil dentro dos lixões. Por exemplo, vamos supor que tenha um iPhone novo dentro do lixão. Eu vou precisar pegar, mano, eu vou precisar pegar, tá ligado? Jogaram no lixo, eu vou pegar o iPhone, tá ligado? Na verdade ninguém jogaria um iPhone no lixo, né? Se eu achasse um iPhone no lixo de verdade, eu ia procurar o dono. Porque eu ia querer perguntar por que a pessoa jogou um iPhone no lixo. Mas enfim, vamos preparar as coisas aqui e sair direto pra rua pra gente procurar as coisas úteis que a gente vai. Pode encontrar aí pelo lixão na minha cidade. Depois de trocar de roupa e me preparar, fomos para a rua atrás dos lixões. Rapaziada, olha só. Achei a primeira caçamba de lixo, mano. É, como a gente pode ver aqui, tem uma caixa, bastante pedra e terra. Aqui tem mais caixa com mais pedra e terra. Mas eu acho que não vai ter nada de muito importante pra gente. O que é isso? Ah, isso aqui é pra passar naquelas coisas de ferro? Pra começarem a andar de forma melhor, né? Tipo um óleozinho, tá ligado? Mas tá vazio, não tem utilidade pra mim. Deixa eu ver por aqui. O que é isso aqui? Uh, nossa, é grande, hein? Tem alguma coisa dentro? Não. Será que isso aqui não é útil, Aninha? Parece um cano, né? De alguma construção, não sei. Parece. Mas acho que não vai ser útil pra nada, né? Não. É, deixa esse cano aí. Deixa eu ver o que mais. É, Aninha. Pra falar a verdade, eu acho que essa caçamba é mais de grama e mato que cortaram de algum lugar. Acho que não vai ter nada de útil pra gente. Vamos pra próxima. Olha só, rapaziada. Essa aqui tá um pouco mais nojenta, entendeu? Como vocês podem ver, ó. Ela tá cheia de lixo, tá vendo? Olha isso. Inclusive tem algumas moscas também voando por aqui. É. Caçamba, assim, é melhor a gente não ficar nem muito perto, tá ligado? Olhando assim por cima, já daria pra ver alguma coisa útil pra gente pegar, mano. Mas pelo visto não tem nada. Olha isso. Nada. Absolutamente nada. Ou seja, mais uma caçamba que não tem utilidade pra gente, né? Vamos sair daqui porque essa caçamba tá fedendo. Melhor a gente ir pra próxima. Rapaziada, olha só. Temos mais essa caçamba que me parece ser só de entulho, né? Que fala? Eu acho que é. Acho que é entulho que fala mesmo. Vamos procurar ela também porque por mais que parece que não tem nada, às vezes eu falo pra algumas coisas. Igual aquela embalagem de óleo pra maquinária, entendeu? Aquilo ali, inclusive, eu tenho que comprar uma. Se tivesse cheio, eu já ia pegar pra mim, entendeu? Amiga, você tá vendo alguma coisa? Olha, até então, só tijolo, né? É. Esse aqui até que não tem problema eu pegar porque não é lixo, né? É entulho, basicamente. Pera aí. O que que é aquilo ali? Onde? Aqui, ó. Olha aqui. Mentira. Calma, eu não consegui alcançar. Você consegue? Eu acho que não é. Tenta alcançar. Mano, não tô acreditando. Parece joia. Calma. Deixa eu tentar alcançar. Calma, vou pegar um negócio aqui pra eu me ajudar. Olha isso aqui. Aí, aí eu levanto aqui. Nossa, velho, tá difícil. Tá entrando cada vez mais fundo. Peguei. Olha isso, amigo. Meu Deus. É uma joia. Vamos fazer o seguinte. Vamos levar ela pra casa porque a gente tá no meio da rua. Vamos levar pra casa e vamos ver se isso aqui... Do que se trata isso aqui, né? Se alguém perdeu ou se alguém jogou fora. Vem, vamos embora. Beleza, rapaziada. Olha só. Eu não sei que tipo de joia é essa aqui, tá? Como eu não sei do que se trata, inclusive alguma coisa manchou muito a minha mão de rosa. Eu vou ter que usar alguns equipamentos aqui necessários, tá? Vamos colocar aqui essa luva. Agora desse lado. Agora eu tô pronto pra manusear. Vamos lá, ó. Vamos começar abrindo. Uhul! Me parece ser realmente uma joia. Olha isso, mano. Olha isso. Maninha, será que é de verdade? Parece, viu? É, porque olha só. Tem aqui uma pedra. Que isso aqui, se for diamante, você tem noção do preço que deve valer? Deve ser muito caro. Muito caro, muito caro. E olha só. Tem outras pecinhas aqui também, tá vendo? Que podem ser diamantes também. Mas tipo assim, não faz sentido isso dar numa caçamba de lixo. Quem que ia jogar fora uma joia dessa, mano? Pode ser por engano também. Mas será? Jogaram por engano na lixeira? Tipo assim, não faz muito sentido. Olha isso. Pensa também, não faz sentido jogar fora. É, realmente. Mesmo se fosse, sei lá, de mentira, tá ligado? Uma bijuteria? Não faria sentido a pessoa jogar fora esse negócio, né? Obviamente. Ah, aqui ó, tá sa... Uou. É um colar, Aninha. É um colar, mano. Olha isso, rapaziada. Parece que é ouro. Será que isso aqui é ouro de verdade? Sério. Se for ouro de verdade, eu tô rico. Amor! Ó, vem cá pra você ver o negócio, rápido. Ela não vai acreditar. Olha o que eu encontrei. O que é isso? Não sei, parece uma joia. É uma joia, é um colar. Mas será que isso aqui é diamante de verdade? Mas desse tamanho? Uai, amor, não faz sentido. Tá parecendo muito que seja uma joia de verdade. Olha só. Pode ser ouro, pode ser diamante. Tem várias coisas que podem ser isso aqui. Meu bem, é sério. Se isso for ouro, a gente tá, tipo, muito rico. Muito mesmo. Muito, velho. Mas eu acho que não é. Ninguém jogaria um colar de ouro com diamante na caçamba. Só se foi acidental. O problema é que a gente não consegue reconhecer. Tem gente que só de olhar sabe se é de verdade ou se não é. Eu acho que a gente vai ter que levar em algum profissional. Pra ver se isso é de verdade ou se não é. E olha só, tem uns brinquinhos também, tá vendo? Não sei se são brinquinhos, olha só. Brinquinhos. Parece de ouro com diamante também. Caraca, meu bem. Olha, posso falar? Eu acho realmente que ninguém jogaria isso fora nem assim. Então eu acho que ia acontecer. Às vezes a pessoa jogou sem querer fora. Ah, tudo bem. Mas será que só eu que vi isso da caçamba? Ninguém viu. É, ela tava no cantinho também. Realmente não tinha como alguém ver, né, Aninha? É, ele ia procurar algo na caçamba. É, verdade. Eu que tava procurando. Na verdade, eu tava procurando um brinquedo. Um Beyblade ou, às vezes, aqueles skatezinhos de dedo, tá ligado? Só que eu achei alguma coisa muito melhor. Isso aqui dá pra comprar não sei quantos Beyblades. Tá doido. Dá pra comprar muito skate de dedo e muito Beyblade. Rapaziada, ó. Eu vou olhar, mano. Eu vou olhar o que que é isso aqui. Eu vou olhar quanto que vale. Se é de verdade ou se não é, entendeu? Eu vou olhar com os profissionais. Porque, mano, se isso aqui for de verdade, mano... Eu tô rico, tá ligado? Eu tô rico. Eu pego e compro uma lancha. Ah, que lancha, meu bem? Ah, eu vou comprar uma lancha. Qual que é o problema? Lancha. Enfim. Não sei a chance disso aqui ser real. Mas, se eu descobrir, eu aviso vocês, tá? Enfim. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Porque, por mais que eu não tenha achado o que eu tava procurando. Eu achei uma coisa, talvez, muito melhor. Entendeu? Então, deixa o like, mano. Deixa o like só por essa descoberta, tá? Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. E tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí